Fala não! 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 Pararam de 200 quando a parada, fora as apostas. Ainda tá uns 500, 600. O Mike compra as apostas tudo fora. Como sempre. O Patrick só tá em 200. Se não o pessoal tá apostando. Valeu eu, Alvin. Tamo junto. E essa ficha aí? Legal aí. Valeu, mano. Valeu! 200! 200! É só ele! Pera aí, menino! Valeu! 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 Aqui é de fogo, moleque! Ei, ladrão! 100 euros! Não sei o que vão perder! Caraca, velho! Valeu! 3 horas! 3 horas! 3 horas! 3 horas! 3 horas! Meu irmão! Adoro, meu irmão! Certo! Não vai, meu filho! 4 matadas! É valente os dias da parada, velho! O que você vê aqui, velho? Pera, tem que ir lá? Qualquer mesa que ele joga aqui. Ele joga aqui! Tem que ir mais ouvir, não! De qualquer mesa! Que ele ia ver, velho! De qualquer mesa que ele joga aqui, velho! Até lá! Ele joga em qualquer mesa, tá ligado? Ele mata mesmo! É! Ele mata mesmo! Tem dessa! É... Ele já vai tomar! Matando demais 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 Matando demais